Meu nome é Keny, sou portadora de câncer junto com o Mestatis. Estou aqui hoje na porta do HGP reivindicando sobre a minha cirurgia. Por que a minha cirurgia é eletiva? Porque pelo que eu sei, o câncer não espera, ele mata, ele piora. E eu sou mãe de uma criança de 3 anos, tenho família preocupada. E hoje nós estamos aqui junto com essas motos também que fazem tratamento de câncer e queremos saber por que essas cirurgias não estão saindo e não estão sendo realizadas.